Mas e aí, Blinder Senators? Conta pra rapaziada, o que que você especulava da sua vida um mês antes de você começar a trabalhar com a gente? A gente nem lembrava quando que ele começou a lembrar agora, pelo menos. Mas agora que a gente sabe, eu consigo... De dois anos e meio, sabe? Não, mas é interessante, tipo, um ano... Peraí, deixa eu saber se... E o pior que a gente achava que era menos tempo. A gente achava que era um ano e pouco. Então, um soco na lapela. Não, é que eu apertei o botão, assim. Mas, tipo, é interessante pensar aqui que um mês antes dele começar a trabalhar com a gente, a gente nunca tinha falado com ele sobre isso, tá ligado? Então, o que que você tava pensando em fazer na sua vida? Você tava fazendo faculdade, não tava? Não, então, justamente, antes... Nossa, é mesmo, eu lembro que várias vezes, gravando, ele ainda tava fazendo faculdade. É, exatamente. Exato, tipo, nessa época que foi quando o Girafa falou, ah, coloca os moleques isso aqui pra gravar, eu tava fazendo faculdade de produção audiovisual, que é basicamente um cinema, só que tecnólogo, tipo, tu faz a mais prática ali, tu não tem tanta aula teórica, pá. Você ficava vendo filme pra caralho também? Não, mas como dever de casa, sabia? É, então, isso que eu imaginava. Tipo, meu dever de casa era, tipo, sério, no meu primeiro semestre, assim, tipo, na aula, não lembro qual o nome da aula agora, era alguma coisa, tendência da tecnologia. O professor Horácio, acho que era Horácio, ele só vira assim, então, como dever de casa de vocês, eu quero que pra semana que vem vocês assistam a primeira temporada de Black Mirror. Caralho, e ele tinha 80 anos, porque Horácio não é o nome de um moleque. É, Horácio não é o nome de um moleque. Ele era velhão e mandou ver pra cá. Não, ele tinha, devia ter uns quadros entre um pouco. Nem era tão coro, tá ligado? Mas pera que eu conheço um Horácio. Eu, Horácio, eu conheço um Horácio. Mas, tipo, nessa época eu ia fazer isso, eu só fazia faculdade, porque eu sempre gostei de audiovisual, tipo, sempre trampei muito, não trampei, trampei, mas, tipo, eu sempre fiz alguns biquinhos em coisas assim, tipo, quando era criança eu já fazia, tipo, intro pra canal, tá ligado? Bem, gente, não é, mas eu não entro em 3D, que ele fazia assim, com um shot de coffee, dentro da tarde, pepe, 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 noxírito, roda assim, cereja gamer, as irmãs, eu sei, cereja gamer. Ele anda, essa p***. Porra, brabo. Muito brabo. Comecei, tipo, desde pequeno, tipo, mexendo essas p***. Isso fica, tipo, isso vem desde daquilo que eu falei, meu pai, tipo, quando era mais novo, ele tinha uma condição bem melhor, a gente tinha computador em casa desde sempre. Então, tipo, tinha uma época, nessa época que eu tinha uns 11, 12 anos, a gente tinha um PCzinho, tipo, tipo top para época tá ligado só que aí tipo por muito tempo esse foi meu PC também e depois eu tive que comprar outro trabalhando com vocês basicamente mas mas deu certo né tá com você maneiro agora deu mas basicamente tipo foi sempre assim tipo eu sempre comecei tipo trampando fazendo coisa com audiovisual aí entrei nessa faculdade comecei a fazer só que tipo era muito chato era muito chato cara eu sinceramente procurando o que fazer de faculdade eu achei a menos chato o audiovisual eu cheguei no cinema também só que cara se for comparar o cinema é chato é chato porque tipo assim eu tive a percepção tipo ao meu ver tá ligado entrando lá que tipo assim ela me ajudou em vários pontos assim principalmente decidir o que eu quero fazer tá ligado eu acho que ela vale muito para quando tipo tu não tem ideia do que tu quer seguir tipo a tu não sabe se tu é bom em roteirista não sabe se tu é sabe editar tu não sabe se tu é câmera mãe tu entra ali porque tu experimenta um pouco de tudo tu vai te ver tu vai sabendo o que que tu se dá melhor a paz essas coisas paradas só que tipo eu meio que já tinha uma noção que tipo eu sempre gostei de gravar tipo filmar mesmo ou editar tá ligado mexer com essas duas principais coisas então tipo eu dando lá tipo tá chegava em aula de roteiro ficava tipo chato tipo chegava na aula de edição é uma loquilha da passa-a-passa de como instalar o editor farma porra deixa ele fazer outro bagulho aqui então aí eu ficava fazendo outras coisas tá ligado mas por isso que sei lá eu acho interessante só que se eu não tiver já o foco tá ligado minha visão foi essa na faculdade tipo se tu tem um já se tu já sabe o que tu quer fazer tu não precisa entrar basicamente no coisa não sei se tu quer o diploma para experimentar coisa mas mano outra parada que me ajudou muito a faculdade foi tipo conhecer gente eu estudei com o meu irmão do leo stronda aqui eu não lembro seu nome bro mas a gente estudou junto mas era ele maneiro eu lembro disso mas tipo com esse maior rapaziada brabo tipo uma amiga minha trampava na globa mais de dez anos e fazer a faculdade comigo aí isso rolava dentro do STU ela me botou para dentro das faixinhas me dava tipo pulseira não lembra ela cortava para o outro lado ela fortaleceu a fortalecer os bagulho ela trabalhava com som tipo técnica de som bagulho assim era brabo tipo muito brabo que eu lembro que tipo a gente uma parada que a maneira a gente fechava os grupinhos na faculdade tipo assim ó não era basicamente nossos deveres de casa ou então tipo as provas no geral poucas eram tipo escritas a maioria era tipo um trabalho que a gente fazia entregava então tipo aí sim aí era maneira porque tipo assim fechava um grupinho tipo a eu era o câmera barra tinha algumas ideias outro moleque escrevia revisava roteiro aí a mina era tipo técnica de som outro moleque editava um a gente cada um fazer uma parada tava feito acabou tá ligado aí sim era muito né que ela era do som essa versão capanga do Orochimaru o começar a puxar o pai ele vai mandar Naruto em todas as não vou puxar o Bach mas o que eu falava da faculdade eu procurei muito tempo fazer faculdade que foi um estresse absurdo na minha vida meus pais com questão de faculdade porque eu já sabia que eu queria fazer e eu entrei só por isso também é exato que meu pai falou aí começa a trabalhar agora outro que eu entra na faculdade eu falei tá bom você não é um engenheiro mas aí na moral eu falei cara tá vou procurar uma faculdade não é que eu não queria fazer ele tá bom não tem problema eu faço uma faculdade por tanto que eu continue fazendo canal a parada que vai me agregar tá ligado vai somar na minha vida porque por que não fazer lógico eu preferia ter mais tempo para andar de skate produzir mas tá o que aconteceu porque ninguém manda em tudo tá ligado a gente a sua vida mudou muito sem mas no começo quando eu tinha 17 anos 17 para 18 18 lá cara aí tava acabando a escola e tava nesse problema né que o meu pai tava me obrigando a fazer uma faculdade e eu não queria fazer mano porque eu pesquisei todas as faculdades possíveis mano não tinha nenhuma e acho que chegava mais perto era exatamente isso era audiovisual e cinema e sendo que nessa parada tu vai aprender uma porrada de coisa inútil ou coisas que você já sabe então como é que tu ficar nessa tá ligado e eu só não queria fazer isso porque eu sabia que ia ser chato ia ser um negócio que não ia valer a pena de eu perder o tempo eu vou lá na aula ficar sei lá seis oito horas do meu dia lá do mais perda de tempo do que aprende às vezes você pode fazer um curso especializado dependendo do que tu quer né um curso eu não tô falando que faculdade não é importante pelo amor de Deus não me esfaquei óbvio que a faculdade é muito importante a faculdade é muito importante a menos que você já tem exatamente o que você quer na sua mente e você acha que não precisa mas se você se você não souber o que você quer é tipo totalmente essencial mas se você não tiver tipo nenhuma experiência com nada nada que você tenha na sua cabeça possa fazer você ganhar dinheiro você tem que fazer a faculdade você vai ficar parado isso daí eu acho meio relativo porque tipo a faculdade é importante é importante mas tipo eu acho que mais importante do que tipo a tu pensar em fazer uma faculdade é ter estudo no geral cara é porque as pessoas querem fazer só para ter a porra do diploma porque vamos dizer assim tu ter uma faculdade não quer dizer que tu realmente estudou e foi pica tu pode eu como vários amigos meus fizeram a faculdade ali comigo eles não estudavam nada do bagulho ele só colavam nos bagulho eu colava no grupinho tirava a nota ali e ele tipo ele conseguia depois no final o diploma conseguiu o bagulho mas não quer dizer que tipo ele tenha o conhecimento e teoricamente ele é tem o mesmo estudo que você é exato que ele tem um diploma igual o teu aí eu não sei eu parei tá ligado mas o lance é meio que tipo sei lá eu entendo o que tu quis dizer mas eu acho que tem mais para a gente nesse sentido tipo mano focar no estudo que às vezes mano tu tem um quanto a gente tem faculdade aí e tá tipo sem fazer nada vamos lá então não se é relativo não e quanto quais pessoas que são as mais ricas do mundo e tem faculdades tem poucas um pouco não 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 os pais vão um ele não foi